O que é o paraíba que eu faço isso é lavar a alma O que é o paraíba que eu faço isso é lavar a alma O que é o paraíba que eu faço isso é lavar a alma O que é o paraíba que eu faço isso é lavar a alma Eu adoro o mar Foi sete mergulhos para você Faltou nenhum não Mentira Acho que eu contei